O canal Dão Bispo Febre do Rato Olá, tudo bem com vocês? Olha só que absurdo! O Sassá está sem bigode! Falaram do meu bigode no último vídeo, que eu estava sem bigode, mas eu estou aqui! Como é bigode? Oh, você quer se aparecer! Você quer se aparecer, né? Você quer se aparecer! Você quer se aparecer, fala oi com o pessoal! Olha o outro aqui, mordendo minha canela! Você quer se aparecer também? Você quer se aparecer! Você quer se aparecer! Você quer se aparecer! O famoso cachorro fiapo de manga, o papazinho! Olha o tamanho do bucho! Então, falaram assim, Diabo, Sassá, por que você está sem bigode? Porque eu tinha raspado ele, mas cresceu rapidinho! Lua cheia, tá ligado como é que é, né? Então é isso aí! Olha o pessoal falar! Olha aí, ó! O Sassá de bigode, ninguém pode! E existe um ditado popular que fala assim! Mulher de bigode, nem o diabo pode! Mas sabe quem não pode? Não pode com nada? O Lorde Vinheteiro! Estou aqui hoje pra falar dele! O Lorde Vinheteiro odeia algumas músicas aí! Ele ainda não está no nível do sobrinho do Tim Maia, como é que é o nome dele? É de mota! Ele ainda não está naquele nível lá de falar loucuras! Mas ele fala também um monte de bobagem! Então, o Lorde Vinheteiro está aí, perdendo dinheiro! Lorde Vinheteiro! Perdendo dinheiro! Lorde Vinheteiro! Perdendo o dinheiro! O Lorde Vinheteiro! É um músico reacionário! Direitista! Quem está aí? Perdendo grana a rodo! Vamos para a tela aqui! Vamos para a tela! Vamos para a tela! Vamos para a tela! A telinha aqui! Olha eu aqui! Eu aqui atrás! Eu lá atrás! De atrás do outro! Satanás! Atrás do outro! Satanás! Lá atrás do Satanás! Atrás do outro! Atrás aqui! Atrás! Eu estou infinito! Eu estou infinito aqui na tela! Vamos lá! Botar o fonezinho de ouvido aqui debaixo das sete peles! Vamos lá! Bota na tela! Há um tempo atrás! Na ira do sol! Na ira do sol! O Lorde Vinheteiro perdeu! 80 mil reais! Perdeu 80 mil reais! O Lorde Vinheteiro! Está aqui o camarada do Pensando Alto! Reagindo! O Lorde Vinheteiro está ali atrás! Vamos ver o que aconteceu com ele! E 17 de março de 2024! Quem tem dó do Lorde Vinheteiro! Ele apostou contra o Lula! Seguindo a orientação do Banco BTG Pactual! O Banco dizia que Lula ia quebrar o Banco do Brasil! E as ações iam despencar! Ele acreditou e perdeu 80 mil reais! Oxe! Uma foto com o meu amigo aí! Bebendo cachaça nos tetos da cabritinha! Um grande beijo, João Galo! Então vamos lá! Fala, miserento! Há cerca de um ano atrás, antes da contagem dos votos das eleições para presidente, o Banco BTG me ligou aqui e falou assim, olha, sabe o Banco do Brasil, o qual você é acionista? Então, o Lula vai meter a mão no Banco do Brasil e as ações vão desmoronar, né? Do nada o Lula ia meter a mão no Banco do Brasil e as ações iam desmoronar! Aí ele tá dizendo que isso aí foi antes da votagem, antes das contagens do voto! Largaram a mão no dinheiro do Lorde Vinheteiro, amigo! Falaram que o... Amigui! Amigui! Falaram pro Lorde Vinheteiro que ele ia perder dinheiro e... E vamos lá! Você precisa proteger essas ações! Aí eu falei, nossa, será que o Lula vai fazer isso mesmo? E não fiz nada! Falei, deixa lá! Ligaram de novo e insistiram, ó, você precisa fazer um Smart Edge nas ações do Banco do Brasil, que é uma... Que diabo é o Smart Edge ou o Eduardo? Eduardo do ICL? Que diabo é sim, velho! Satanás não faz investimento! A coisa é que se o Lula mexer no Banco do Brasil, elas não vão cair. Você vai recuperar o dinheiro se elas caírem, né? Só que se as ações subirem, você só ganha 10%. Falei, não quero! Aí, de novo, várias vezes ficaram me ligando, me enchendo o saco e falaram, coloca uma trava nas ações do Banco do Brasil! Aí eu coloquei a trava nas ações do Banco do Brasil! E sabe o que que aconteceu? O Lula não fez nada! E as ações subiram pra cacete! Olha o pessoal do alto aqui, rasgando a risada dele aqui, cascando o bico que o Lorde Vietteiro se arrebentou, velho, se arrombou. Então, aí agora, vamos botar aqui na página do canal, Adão Bispo! Tá escrito aqui, ó! Eu coloquei aqui, ó! Só eu que acho que o Lorde Vietteiro também mexe com o jogo do Tigrinho! Fala aí, rapaziada! Quanto que vocês acham que o Lorde Vietteiro perde no jogo do Tigrinho por dia? Que o Lorde Vietteiro foi só eu comprar um Bitcoin em uma unidade! Que a mágica aconteceu! Estava há dois anos e oito meses sem comprar Bitcoin! Olha a bagaceira! 53 e lapada e foi só descendo! Comentário da rapaziada! Com esse aproveitamento! O Lorde caminha cérebro pra ocupar a vaga de técnico... Caralho! Esse Lorde é uma piada aqui, ó! Quero ver acesso ao Bitcoin quando o sistema cair! O Lorde abraça! Bitcoin é 100% especulação e é impossível prever o comportamento desse negócio! Exatamente! Vando, bolsonarista, pirâmide, Bitcoin, que combo! Eu não deixava! Afinal, de onde vem a grana desse palhaço? É pix, pix, da galera que estava acampada em frente ao quartel, ouvindo ele e Gustavo Lima na caixinha de música... Como é que é o nome daquela fraga lá? Na boombox da JBL! Bitcoin é lastreado em quê? Como a pessoa consegue gastar Bitcoin? Aí o Fernando, lastreado em nada, além de fazer negociações na Deep Web, serve pra ganhar na diferença de compra e de venda e o tonto que comprou na máxima que paga a conta como VNT! Tá aí, ó, explicando aí, ó! Tu viu aquele vídeo dele reclamando do BTG? Que perdeu dinheiro e ações, Adão! Carlos Sexo Man 75! Vi sim! Estou aqui gravando e acabei de reagir! Ah! Ah! Que delícia! O acento no i, caralho! Comentário aqui, ó, deixa eu ver... Eu vi... O cara falando aqui, o Charles, eu vi... Eu vi... Se fazem isso com ele, que é influente, imagina com a pessoa comum, os caras manipulam pra sempre ganhar, que isso explora quem vai perder! Ah! Ana Maria Droga! Ana Maria Droga! Ana Maria Droga! Cuidado com os investimentos! É muito cabeloso o investimento que as pessoas fazem. Não é cachorrinho. Fala pra eles. Fala pra eles. Fala pra eles, não. Não apostem no jogo do tigrinho. Tá bom? Não apostem no jogo do tigrinho. Porque é um investimento furado. Não siga as dicas do Lorde Vieteiro também. Pelo amor de Deus. Isso é muito complicado, não é, bebezinho? Então é isso, rapaziada. Já chega. Você tem dó do Lorde Vieteiro? Comenta aí embaixo. Ah, não. Eu não deixava. Você deixava, Billy? Você deixava, Billy? Tchau, Billy. Tchau, pessoal. Tchau, pessoal. Deixa like aí nessa miséria. Falou. Boa, rapaz. Como que o cara perde dinheiro? Cala, eu não viço do febre do rato. O cara tem influente perdendo dinheiro em Bitcoin. Ah, sacanagem. Não, cachorro. E aí?